O Muto foi uma bênção hoje, hein? O Muto foi uma bênção hoje, hein? O pastor de Deus, tá ligado? E a autoridade, hein? É, a unção de Deus sobre a vida dele. Acho que ele tem que falar muito. Posso falar o teu nome? É Deus. É verdade. Rapaz, você tem um sonho pra te dar? Eu tenho um sonho. Sabia? Não tô. Meu sonho é ser pastor. Seu sonho é o quê? Seu pastor. Meu Deus do céu. O que foi? O pastor tem que acordar todo dia de madrugada, pra ficar orando pelas suas ovelhas, creme, né, assim, ó. Não, mas o que é isso que eu vou fazer? Eu vou orar. Orar, pois... O pastor tem que jejuar, não pode correr. Ah, não, não, não. O que você tá falando? Não, pastor, você, ó. É só ir lá. É aconselhamento. Você lê a palavra do mundo. Tem que aconselhamento as ovelhas. Não, mas eu vou orar bastante. É vida sofrida, hein? Não, não tenta desanimá-lo na mente. Vou falar o que é, é sorrida. Ó, só pra você ver, eu vou ficar aqui na igreja, aqui, ó. Vou ficar aqui na igreja orando de madrugada. Ah, talvez a gente ajude a oração e tal, tá? Vai ser, vai ser. Vai ser. Vai ser. Isso vai ser na hoje. Senhor, que fô de Deus. Oh, mas eu não sei. PASTOR! 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 Será que eu estou ouvindo voz? É o senhor! PASTOR! PASTOR! Abre a porta, PASTOR! PASTOR! Não sei como é! Peraí, peraí, peraí! PASTOR! Eu sou pastor! Eu sou de aconselhamento! Eu sou de aconselhamento! Eu não sou pastor! Eu estava fazendo, mas... PASTOR! Você é uma pessoa, mas ela não é dependente! Ela é do mundo! Do mundo? Mas é uma benção, pastor! É uma benção! Trabalhador! PASTOR! Eu vou te cantar logo! O Michael! O Michael! O Michael! O Michael! O Michael! Eu vou te centimeters! Pega as dívidas do meu filho e se calma, é! PASTOR! Oh, vou te encostar, vou fazer um por meu amor para o senhor Conselhamento, å factor! Meu senhor vai! vindo da igreja, manda delasschool Massimo! Não é? Você quer... Ah, pastor, pastor, eu tenho que considerar todos os meus sentimentos. Não, não menti. Pastor, eu quero colismo dos meus olhos, pastor, e ele é colismo. Você quer colismo? Lógico. Então vai na farmácia. Ah, pastor. Porque aqui você não vai encontrar nada dentro. É só o que me faltava. Eu, pastor. Pastor, levou! Pastor, levou! Pastor, levou! Pastor, levou! Pastor, levou! Tô de passagem, mas eu vou perder viagem. Pra correr dessa pista, tem que ter coragem. Eu passo por cima, esquentagem, com a manjagem. Aí vai descer o rap! Gu! Irado! Ai, papai! Não, 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 papai! Eu não sei bem, você não vai falar umas paradas pra você e falar que a gente quer Então, vamos mostrar para a gente chamar os homens bastante. Todo mundo tem que pregar. Tem que chamar a homens, tem que enxergar a igreja. Então, vamos fazer o que tem. É, vamos fazer o que tem. É nóis. Que tal? Vamos trocar os guineios para um zinho mais. A gente tem que usar. Tá muito feliz. Bastou. Que papo, gente. Tá muito sério. Tá gostando. Tá terminando. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tico-Hee. 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 Taranto-Hembre Kola. Eeeeeee! Eeey. Eeey. J runner-up. Como é que está aqui? Baja. Passar, 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 passar. Pastor, eu preciso contar uma coisa, pastor. Eu também não consigo contar. Eu sou o pastor. Não, não, olha aqui. Não, não, não. Não, não. Olha só o meu amigo. Vai tentar de chato dele. Pastor, eu preciso contar uma coisa, pastor. Deixa eu ir. Pastor, diria-te que fala se não vai vir ao outro, porque tem um compromisso importante. O senhor sabe que um compromisso importante é esse? Não. Fazer uma visita ao choque. Nossa, o choque está precisando de gente. Ah, pastor, mas eu acho que é diferente. Eu venho todos os cursos na igreja. Eu gosto tanto da igreja, que até o dia que não tem curto eu venho. Nossa, irmão, você está igual ao Eroque. É que é bobo. Eu não vou Eroque. Ah, pastor, eu tenho coisa. Tem uma menina aí que se enamora de uma pessoa do mundo. E sabe, pastor? Ainda pode ser pelo grupo de louvor. E sabe, pastor? A gente sabe de uma menina. A gente sabe de um trabalho de jovem. A gente sabe de um trabalho de jovem. Não me ajudaria de uma coisa assim. Não tem mais. Oh! Tem por volta. Você tem que orar mais que eu do, pastor. Não, eu não. Pastor! Não, eu falei. Olha, não lembro. Pastor, pelo menos, não abenço. Pastor, dá para ser pastor? Pastor, eu não abenço! Eu não abenço essa mulher, pastor. É todo dia, toda hora, pastor. Mito melhor na minha cabeça, eu não abenço mais. Hoje eu ouvi, vai aí, senhor. Essa mulher que o senhor me deu. Eu não abenço, pastor. Pastor, está aqui. Ele fala de paz. Eu não sou o pastor. Deixa eu falar. Eu tenho que falar? Eu estou muito estressado com esse homem. Deixa eu falar. O pastor não faz. O pastor não faz. O pastor não faz nada em casa, pastor. A tua mulher da vida sempre em cima da calma. Tudo na criança. Tudo bem? Sabe, pastor? Está difícil. Mas eu não aguento mais, pastor. É toda hora, pastor. Não tem que falar nada. Chega! Chega! Eu estou amitando vocês. Eu sou da série Malco, pastor. Eu estou amando. Eu estou amando. Não, eu não estou bem. Não, eu não estou bem. Ah, mas eu vou fazer nada. Ele precisa fazer uma terapia. Eu não estou amando. A vasilha vai para o ar. Pastor, abre a porta! Ih, deixei a porta aberta. Eu preciso falar uma coisa muito séria, pastor. Mas você acabou de sair daqui. Olha o meu olho, tá roxo, pastor. Você passou a me dar maquiagem? Não, pastor, eu ia maquiagem todo jeito. Ele me bateu, sabe, o colígio? Ele me bateu, você me traiu e ele me bateu. Falei pra você ficar com bairro. Vai, 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 vai! E agora, o que que eu faço, pastor? É, eu não sei, mas aqui você não vai contar nada, porque eu não sou o pastor. Não sou o pastor. Essa doida, para que eu não sou o pastor. Pastor, eu não sou o pastor. Pastor, o que que aconteceu de ficar me ligando? Outro dia, toda hora eu tô ligando. Pastor, você me ajuda, conselhamento, oração? Não, não, não sei. Eu também estou precisando de oração. Muito, né? Desviado? Que difícil, pastor. Pastor dizendo muita coisa, conselhamento, oração. Pastor, fala alguma coisa. O senhor é o pastor que tem que resolver o problema da sua vez. Eu não sou o pastor. Pastor, o que é o pastor? Qual é o seu problema? Pastor, tem muito problema. Fora a violência. Seguração, pastor. A sua cachorrinha? É, a minha cachorrinha. Ela quer que eu manda a sua casa em oração. A sua cachorrinha. Ela tá enferma. Pastor, tô passando. Muitas dificuldades. Tá faltando, doutor. Eu ia pedir. Isso... Não! O Zé! O Zé! O Zé! Pá! Fechado, deixa eu fechar Tá fechado essa porta Tá ungido, é um muradinho de Jeito Não tem problema Ah, eu não ver Deixa eu ver Me piscar aqui E esse celular que me para de tocar? Passou! Abaixa, me ajuda! Com que ele não me matasse, pastor! Tava passando uma mulher, eu... Vai lutar até me matar, pastor! Me ajuda, pastor, a me matar e quem estiver comigo também vai ajudar! Pá, né, pastor? Pastor? Que bicentôrdia! Livra ele, hein? Ah não, não é verdade, tem que tirar mais para o seu pastor, não é bem, mas para ele passar com a cor, oh senhor, deixa eu até olhar aqui. Não, 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 é só. Eu sou o pastor Divaldo, não, olha o que eu estou lendo, não, não, não. Ué, acorda, eu sou o pastor Divaldo, não, 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 não. O que? Eu sou o pastor Divaldo, não, 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 não. Pera aí, espera aí, você pensou o Eric? É o Eric, você gosta? Eu sou o Eric mesmo? Eu adoro lá eu acho! Uh, eu sou o Eric, eu sou o Eric! O que é isso? Rapaz, os pontos são o que eu tive Conta aí, tá bem com o seu? Vamos lá na casa do pastor lá Qual é essa hora? Vamos lá Não, mas eu não vou pedir aconselhamento não O que você vai fazer? Vamos lá orar, orar com o pastor Ah, não, eu vou botar no pastor Você vai achar que era o pastor Mas tem que orar com ele Obrigado